Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as últimas notícias do governo federal. Foi anunciada agora há pouco a renovação do contrato entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações com o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA. A repórter Carolina Becker acompanhou essa entrevista e traz os detalhes para a gente ao vivo de lá. Boa noite, Carolina. Olá, Renatinha, boa noite. Essa prorrogação do contrato do Instituto de Matemática Pura e Aplicada com o Ministério da Educação vai viabilizar 32 milhões de reais e meio para o Instituto. Esses recursos devem ser aplicados em grandes eventos para o Brasil. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, no ano que vem, o Congresso Internacional de Matemáticos, em 2018 e a Olimpíada Internacional de Matemática. Segundo o Ministro da Educação, Mendonça Filho, a ideia é fortalecer e propagar o ensino da matemática pelo país. O ministro ainda anunciou nessa coletiva mudanças no orçamento da pasta. Segundo o ministro, foi negociada com o Ministério do Planejamento uma ampliação na possibilidade de investimentos. O corte no orçamento da pasta, que seria de 6 bilhões de reais, será de 2 bilhões de reais. É o que explica o ministro. Nós já tínhamos negociado desde a semana passada com o Ministério do Planejamento de que, com a aprovação desse novo patamar de déficit, que foi referendada pelo Congresso Nacional no dia de hoje, na madrugada de hoje, nós teríamos uma ampliação da nossa possibilidade de investimento no Ministério da Educação. Então, eu acho que é um fato muito positivo. Isso facilitará a garantia que já tinha sido assegurada da execução de programas estratégicos como Pronatec, Prouni, Fieis, entre outros, e fará com que a gente possa cumprir todas as nossas obrigações com adequação orçamentária do Ministério da Educação para o exercício de 2016. É, Renata, e ainda nessa coletiva, foi anunciada a abertura do edital do SISU. A partir de segunda-feira, começam as inscrições. São mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. Renata. Obrigada. Essas foram as informações de Carolina Becker e do Ministério da Educação. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com Paulo La Sálvia. Paulo, quais são as suas informações? Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. A reunião continua aqui no Palácio do Planalto. Começou por volta das 16 horas. Está sendo coordenada pelo presidente interino, Michel Temer, e cinco ministros participam dessa reunião. São eles, os ministros-chefes da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Fazenda, Henrique Meirelles, da Justiça, Alexandre de Moraes, das Relações Exteriores, José Serra e da Defesa, Raul Jungmann. Ao que tudo indica, a reunião está prestes a terminar aqui no Palácio do Planalto e depois quem vai conversar com a imprensa são os ministros da Justiça, Alexandre de Moraes e das Relações Exteriores, José Serra. O tema é a faixa de fronteiras no Brasil. No último dia 18, quando o ministro das Relações Exteriores, José Serra, tomou posse no Itamaraty, ele pediu a colaboração de outros ministérios, como, por exemplo, da Justiça e da Fazenda, além da mobilização de países da América do Sul, por exemplo, a Argentina, para combater o tráfico de mercadorias, o contrabando de mercadorias na fronteira brasileira. E é óbvio que não é só esse o problema que envolve as fronteiras do país. Outros problemas fronteiriços são crimes, por exemplo, o tráfico de drogas, pessoas e armas, já que a fronteira brasileira tem 23 mil quilômetros, mais de 23 mil quilômetros e mais de 15 mil quilômetros são fronteiras terrestres com todos os países da América do Sul, exceto Equador e Chile. Por conta disso, a dimensão continental do Brasil, desde 2011, o Ministério da Defesa coloca em implementação no país o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o CISFROM, que prevê um investimento de 12 bilhões de reais até 2021 em tecnologia de ponta, justamente para combater esses crimes fronteiriços. E pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente interino, Michel Temer, também participou de uma cerimônia que foi a entrega de cartas credenciais de seis embaixadores, da Grécia, Croácia, Namíbia, República Democrática do Congo, Paquistão e Iraque. Esses documentos são aqueles que esses embaixadores comprovam que, a partir do país de origem, eles foram convocados e indicados pelos presidentes desses países de origem para trabalhar formalmente aqui no Brasil. Então, é um ato formal para o governo brasileiro ter esses embaixadores como embaixadores dos países de origem trabalhando aqui no Brasil, junto ao governo brasileiro e ao Ministério das Relações Exteriores. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações direto do Palácio do Planalto. E a Polícia Rodoviária Federal começou a Operação Corpus Christi, que vai intensificar o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais durante este feriadão. Os detalhes com a repórter Daniela Almeida. A Operação Corpus Christi vai terminar à meia-noite do próximo domingo. Durante todo o feriado, a Polícia Rodoviária Federal vai trabalhar com equipamentos que medem a concentração de álcool no sangue dos motoristas. Caso a quantidade medida seja maior do que a permitida pela lei, o infrator será multado em R$ 1.915,40 e poderá perder o direito de dirigir e até ser preso por três anos. A Polícia Rodoviária Federal orienta também que os motoristas respeitem a velocidade das vias, ultrapassem apenas em trechos permitidos e pelo lado esquerdo. Para quem for dirigir, a determinação é clara. É proibido beber e usar drogas e outras substâncias entorpecentes. Durante o dia, os motoristas também devem ligar o farol baixo dos veículos enquanto trafegam pelas rodovias. É recomendável que o motorista faça a manutenção do veículo antes de pegar a estrada. A gente fala sempre dos pneus. Nessa época aqui, principalmente aqui sul e sudeste com bastante chuva, verificar os pneus, o estado dos pneus, a água, o arrefecimento, o líquido de arrefecimento do veículo, tudo isso fazer uma checagem antes, o lavador do para-brisa, ver se está abastecido com água. São medidas simples que a gente faz antes de sair de viagem, que podem aí economizar bastante tempo e acabar com a dor de cabeça que pode vir a ter aí no meio da viagem. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações e você pode acompanhar as notícias do Governo Federal às 7 da noite na Voz do Brasil e às 8 da noite no Jornal da NBR. Acompanhe também todos os detalhes nas nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também todos os detalhes no Jornal da NBR.